Música Essa é a nossa chance. Eu tô falando de ouro. Você tem uma mulher que tá grávida. Prestação da casa e você vai embora atrás de uma fantasia? Sabe, eu cresci nessa pobreza. Eu não quero isso pro meu filho. Você pode achar um emprego melhor. Não, eu vou achar é ouro. É, professor. Parece que esse jornal aí é bem distribuído. Todo mundo leu, todo mundo teve a mesma ideia. Se o povo veio até aqui é porque alguma coisa tem, filhão. É ouro! Vocês não valem de conta desse pedaço de terra aqui, só que tem gente querendo cavar. Eu quero que todo mundo quer, rapaz. Terra ao sangue! Chega! Aê! 400 grãos. Falou, eu achei que era mesmo. Pacto de irmão. Pacto de irmão. Vai! Presta, vovó! Pelo amor de Deus, que mulher é aquela? Aqui tá todo mundo em cima do ouro. Mas o problema é saber onde que ele vai brotar. Olha, eu sigo de todo dia morro um desgraçado nessa merda aqui, entendeu? Quem é de cavar-cava, quem é de subi-sobe... Quem é de trabalhar! Assuma as consequências dessa porra! O senhor tem muito barranco, né, doutor? Só falta o teu. Não posso mais fazer isso com ele. Eu vi o jeito que ele te respeita... Mas boca! Eu vou casar com ele! Eu não vou vender barranco nenhum com esse cara. Esse barranco não é só teu, gente. Quer trabalhar comigo, não? Não quero não. Pensa. Esse lugar aqui piora a gente. Tem mais ouro aqui embaixo! Quero voltar pra Isabel! Pra minha filha! Pra minha casa! Isso aqui é de barriga? Hein, seu merda do caralho! Isso aqui, hein? Sociedade acabou! Não! Vai ficar assim, não! Precisava? Prefeitou isso? Tchau!